Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entre no site e keydrop. Se vocês fizerem o login usando sua conta da Steam e usar o cupom JOONCAKÁ, vocês ganham 5% de bônus no seu depósito lá no site. Lembrando que com esse bônus você consegue até abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade, link na descrição. Fala galera, beleza? Jogado aqui na área para virar mais um vídeo aqui para vocês e bom galera, hoje eu vou contar para vocês a minha história completa da minha M9 dente de tigre. Sim, a minha histórica faca. A galera que acompanha há mais tempo no canal sabe que praticamente desde que eu comecei a gravar vídeo CSGO eu sempre tenho ela, há muitos e muitos anos. E hoje eu vou contar para vocês a história completa dela, que eu acho que vocês devem achar, ah João, o que tem de mais? Você foi lá, ganhou um dinheiro e comprou ela e pronto. Não cara, tem muito mais história que você imagine que de fato eu não comprei ela e tipo, foi uma questão de superação. Eu demorei praticamente dois anos para conseguir ela, então vou contar a história todinha para vocês. É o seguinte, tudo começou foi lá em 2014, quando eu já tinha já praticamente um ano já jogando CSGO, né? Para quem não sabe, eu comecei a jogar CSGO foi em 2013 e em 2014 eu já estava começando a aprender a, sei lá, ver vídeos e dicas sobre o jogo, a aprender como atirar, essas paradas. Eu já estava querendo começar a pegar minha patente, então foi uma fase legal porque eu comecei de fato a querer começar a dedicar legal um jogo. Quando eu comecei de fato a jogar CSGO em 2013, eu não dedicava para o jogo, eu jogava uma vez ou outra e olhem lá, né? Mas a partir de 2014 foi quando eu quis começar a querer ser um jogador bom do CSGO para, sei lá, para começar a ganhar uma patentezinha aqui e outra ali. Então foi isso, tudo começou em 2014, assim como eu comecei a jogar sério CSGO. Só que aí a parada também virou febre foi as skins, né? Pô, todo mundo queria skins e tal. E aí o que aconteceu? Em 2014 tinha um site bem famoso, na época, de apostas de equipes, né? Que a galera poderia apostar em equipes profissionais, né? Eu vou dar um exemplo, sei lá, está acontecendo o jogo da FURIA vs NAVI. Aí a galera está apostando, sei lá, 70% na FURIA e 30% na NAVI. Então aí, tipo, basicamente, as apostas eram equivalentes aos jogadores, né? Pelas apostas que ganhavam a porcentagem da equipe que ganhasse ou perdia, né? Então, por exemplo, você está 70% para a FURIA e 30% para a NAVI. Se eu apostar na FURIA, eu vou ganhar 30% do valor das skins que eu postei e das pessoas que apostaram na NAVI, tá? Então é basicamente isso. Aí é só você pensar no modo inverso. Então, cara, é bem simples o sistema do site e tal, mas, tipo, beleza, é um site legal. Só que você tem que estudar, né, as equipes, saber quem é a probabilidade de ganhar. Porque não é só assim, ah, vou apostar sempre na equipe que ganha. Cara, acontece zebra, então você tem que acontecer com as possibilidades de zebra e tal. Não é tão simples assim, porque você poderia perder muita grana. Na época eu nem tinha tantos skins assim para apostar. Então, mesmo assim, tendo a vontade de apostar, né, quem sabe conseguindo inventar ozinho melhor com skins e tudo, eu só ficava ali olhando as equipes profissionais, por causa que eu via muitas partidas profissionais nessa época, para até aprender mais sobre o game, porque eu era iniciante do game. Então, para você aprender mais, é sempre bom ver partidas profissionais. Então, aí eu via as partidas profissionais e eu via a galera dando opinião sobre as partidas profissionais. Inclusive, no grupo do Facebook, que eu estava vendo, tinha um grupo no Facebook dedicado a esse site de apostas das equipes, que a galera, tipo, dava opinião, tipo, ah, beleza, vai acontecer o jogo da Fúria versus a Navi. Vamos dar um exemplo. E, tipo, ah, cara, eu acho que a Fúria ganha, ah, eu acho que a Fúria ganha também, Fúria, Fúria, Fúria. Ah, não, pô, eu acho que tem a chance da Navi dar uma zebra aí, né, não sei. Então, tipo, a galera, de fato, fazia as previsões, né, dos resultados do jogo, até para dar uma opinião para, tipo, a galera que quisesse apostar e tal, para ter uma base da opinião da galera. Então, tipo, eu via a opinião da galera, mas só que eu via, tipo, a galera, tipo, naqueles 50-50, né, tinha muita gente que acertava, muita gente perdia, não tinha um cara, assim, que, de fato, e, tipo, geralmente a maioria das apostas que ele falava se concretizava. Só que, de fato, tinha um cara lá no clube que eu vi que, tipo, a maioria das apostas, de fato, ele acertava. Eu estava analisando bem, tipo, as partidas profissionais e as apostas que ele dizia que iria ganhar, cara, mais ou menos dos 10 comentários que ele postava, uns 9 ele acertava. Então, tipo, tinha uma taxa de acerto bastante alta. Que, tipo, aí, de fato, cara, de fato, o que ele está falando, a maioria das coisas é verdade. Então, cara, eu acho que eu vou seguir umas caos dele para tentar lucrar algumas skins. Então, sempre que ele postava lá no grupo, eu ia lá e pegava essas apostas, porque, tipo, eu queria lucrar, porque eu não entendia muito das equipes profissionais, então eu me baseava na opinião e análise de outras pessoas. Então, eu sempre estava seguindo as caos dele. É claro que, de fato, nem todas as caos se concretizavam e acabei, de fato, perdendo algumas skins. Mas, tipo, no fundo do fundo, eu creio muito, porque o cara manjava muito das apostas. E, tipo, o cara era simplesmente boa, tipo, mandava as caos para a galera seguir, para tentar lucrar o máximo. Então, ele foi muita gente boa. E, tipo, mesmo com poucas skins que eu tinha na época, e, de fato, como ele manjava muito das apostas, ele até ficava apostando em apostas de risco. Sei lá, os caras, tipo, com 10% de chance de ganhar. Eu falei, mano, não é possível que o cara vai acertar isso. E ele falou, não, relaxa, vai apostar. E, tipo, eu apostei, assim, um pouquinho das skins. E aí, quando eu vejo aquela equipe com 10% de chance de ganhar, eu falei, meu Deus, o cara ganhando 90% do valor da skin. Eu ficava muito feliz. Com isso, eu acabei lucrando bastante. E eu acabei ganhando, mais ou menos, uns 300 reais de lucro. Só com as apostas nesse site de equipes profissionais. Com isso, eu acabei conseguindo realizar um sonho que, tipo, eu acho que uma pessoa iniciando o sucesso jamais realizaria que, tipo, ter umas skins vermelhas. Aquela, tipo, a skin de qualidade vermelha, que é a mais rara que tem atualmente no sucesso. Eu achava muito legal ter esses skins, porque, cara, eu era muito acostumado com as skins azuis. Geralmente, aquelas consumidor. No máximo, no máximo, uma roxinha. Então, você ter uma skin, sei lá, rosa, vermelha, cara, era uma baita skin. Então, tipo, eu já tava com um sonho já muito realizado. Só que, mesmo assim, eu não tava muito feliz. E eu falei, cara, meu maior sonho é ter uma faca. E o dinheiro, que eu tava fazendo os cálculos ali, o dinheiro que eu já tinha dava pra comprar uma faca. Uma faca, assim, que, tipo, era barata. Então, tipo, eu peguei todas as skins, vendi no mercado e consegui realizar um sonho de comprar uma faca que tava até com preço bem em conta na época, que era uma caramba de grade safari. Que, na época, valia 300 reais, né? Se você comparar hoje em dia, essa mesma faca custa 1.300 reais, né? Ela teve uma pequena valorizada, quase nada, né? E com isso, pra eu conseguir esse lucro, né? Foram quase 3 meses apostando no site, né? Pra eu conseguir aquelas skins maneiras e a faca. Mas só que é o seguinte, mesmo eu tendo a faca, eu fiquei jogando por elas alguns meses. Já tinha parado de apostar no CSGO Lounge. E falei, cara, não vou mais apostar no CSGO Lounge. Porque, cara, eu não quero mais perder skins. Eu acabei perdendo um pouco, mas, no fundo, acabei faturando muito também. Só que, tipo, eu não quero, sei lá, arriscar mais e ter a oportunidade de perder tudo. Então, eu vou fazer o seguinte, quero continuar lucrar, mas, tipo, de uma forma de lucrar safe. Então, qual era a possibilidade de lucrar safe? Foi quando eu tava vendo o mercado do CSGO. Na época, uma das formas de eu lucrar antes de conhecer o CSGO Lounge era vender caixa. Eu ganhava as caixas no CSGO, pegava, vendia no mercado, né? Ganhava um pouco de centavos ali. Mas eu vendia tanta caixa, tanta caixa, que eu conseguia umas skins maneiras. Então, foi uma das formas de eu conseguir lucrar no CSGO pra eu conseguir as minhas primeiras skins. Só que foi o seguinte, eu vi uma caixa que valorizou muito no CSGO em pouquíssimo tempo. Foi, tipo, um papo de uma semana. Que era a caixa do caçador, que valia 20 centavos na época. E em pouquíssimo tempo, cara, ela custou 2 reais. Então, imagina se eu tivesse comprado várias dessa caixa e vendesse a 2 reais. Eu sei que essa caixa hoje em dia vale muito mais. Só que, tipo, foi uma valorização de mais de 10 vezes. Então, sei lá, eu gastava 100 reais nela, né? Tipo, pouquíssimo tempo depois eu tava com 1.000. Então, aí é isso que eu fiz uma análise. Cara, se isso aconteceu na caixa do caçador, isso pode acontecer como qualquer outra caixa. Qual seria a caixa que talvez valorizasse mais ou menos nesse valor, próximo disso, em pouco tempo? Então, foi isso que eu fiz uma análise das caixas que ainda estavam com preço em conta, que eu poderia investir, que poderiam, quem sabe, valorizar muito mais no futuro. Foi quando eu vi essa caixa, a caixa de esporte, fim de ano 2013, que também tava com preço próximo da caixa do caçador, né? Na época, antes de valorizar, em torno de 20 centavos cada caixa. E eu vi, cara, essa caixa é interessante por causa que ela tá com preço barato. Só que eu sabia que ela não era uma caixa fácil de se dropar. Porque, na época, mesmo sendo uma caixa de 2013, e eu fiz o investimento mais ou menos por volta de 2014, ela já tava nos drops raros do CS. Porque aconteceu, acho que foi no início do EA Sports 2013, que a galera poderia ajudar na premiação do Major, alguma coisa assim. Então, de fato, ela se dropava ainda, só que tava nos drops raros, sei lá, que nem na Caixa Bravo na época. Que, na verdade, até hoje a Caixa Bravo tá nos drops raros. Então, tipo, é possível dropar ela, mas só que, tipo, a possibilidade de você dropar é muito, mas muito difícil. Então, foi isso, cara. Então, eu tenho quase certeza que, talvez, em pouquíssimo tempo, alguns meses, eu acho que ela vai valorizar muito, pelo menos o dobro, o triplo do valor. Então, eu tava com uma meta seguinte, que eu vou vender ela somente quando chegar no triplo do valor, né? Que eu investi, que já daria uma renda legal de eu comprar a faca que eu tanto queria. Então, de fato, eu comprei 1.024 caixas, para ser exato, dessa, pra fazer o investimento, né? Eu acabei vendendo a Karamity, né? Com o dinheiro da Karamity, eu acho que eu também vendi mais algumas skins, pra gerar o dinheiro suficiente pra comprar todas essas caixas. Só que aí você vai falar, cara, 1.024 caixas é muita caixa, sim, é muita caixa. Tanto que nem coube todas no meu inventário, né? Tanto que, eu acho que, não lembro exatamente, mas eu acho que foi um dos motivos de eu ter criado a minha segunda conta na Steam, porque, na época, você não poderia ter mais de 1.000 itens no CS, né? Na verdade, isso existe até hoje, você não pode ter mais de 1.000 itens no CSGO na sua conta. Só que hoje é diferente, por causa que, hoje, gente, você pode comprar a caixa de armazenamento. Então, você é só comprar uma caixa de armazenamento, coloca 1.000 itens lá, se estourar os 1.000 itens, você compra outra e fica fazendo esse loop bastante. Então, de fato, hoje em dia dá pra colocar muito mais de 1.000 itens na Steam, só que, na época, não. Pra você ter mais de 1.000 itens, você tinha que criar várias e várias contas. Então, com isso, eu acabei criando uma outra conta, e eu, mais ou menos, eu não lembro os números exatos, mas eu acho que eu peguei, mais ou menos, umas 500 caixas, coloquei na minha segunda conta e 500 caixas ficou na minha principal, né? Então, eu fiquei metade das caixas na minha secundária e metade das caixas na minha primária, pra que, quem sabe, no futuro elas valorizem. Eu, mais ou menos, eu tava imaginando que, sei lá, eu acho que em seis meses, eu acho que, pelo menos, iria aumentar pro triplo do valor, só que eu acabei esperando um pouco mais do que seis meses. Pra ser exato, eu esperei dois anos pra caixa valorizar. Então, tipo, eu comprei em 2014, somente em 2016, que eu pude ter o valor necessário lá, que eu tava com a meta de, pelo menos, vender, pra que eu pudesse vender as caixas pra comprar a faca dos sonhos, né? Eu, mais ou menos, eu vendi quando ela tava valendo 70 centavos. E eu tinha muita, mas muita caixa, como eu falei. Sendo que, pra vender essas 1024 caixas, eu demorei, mais ou menos, um mês inteiro vendendo todas as caixas, né? Porque, mesmo você colocando no valor mais baixo da Steam, né? Sempre, ao passar do tempo, a galera diminui em um ou dois centavos no valor, né? O que acaba a galera querendo comprar essas caixas mais baratas, o que demora mais pra vender as minhas, né? E também não era, na verdade, até hoje, não é uma caixa que a galera, tipo, compra tanto pra abrir caixa, porque nem tem tantos skins tão interessantes nessa caixa. Eu acho que talvez uma das mais interessantes é, por exemplo, a Caso Laminado. Mas, assim, não é uma, ó, aquela caixa com uma skin embolada e tal. Acho que nem na época era tanto, né? Muito menos hoje, porque tem muitas skins mais interessantes. Mas é uma caixa que tinha uma tendência de valorizar muito, né? E tanto que eu acabei acertando e tal. Só que, antes de eu vender todas as facas, né? Eu acho que mais ou menos oito meses antes de eu pegar minha faca em 2016, né? Um inscrito lá de Portugal, né? Muito generoso, simplesmente me deu uma faca. E, tipo, eu tava sem faca já, tipo, há muito tempo. E, tipo, na época eu já tava postando os vídeos de CSGO, né? Tanto que eu acho que um dos vídeos que eu gravei com a minha antiga faca, né? Caramba de cara de safari, foi o bug da Caramba. Foi um vídeo que fez muito sucesso na época no canal e tal. E depois, eu acho que ele viu que, por muito tempo, alguns meses, eu tava sem a minha faca, né? Porque eu tava querendo fazer esse investimento e tudo. Ele gostou muito dos vídeos que eram inscritos de Portugal. E, simplesmente, ele me deu uma faca que foi a Huntsman Teia Rubra. Cara, eu falei, tipo, alguém me dá um item tão valioso no CSGO como uma faca. Só por causa que gostou dos meus vídeos, cara. Eu fiquei muito feliz, né? Ele agradeceu pelos vídeos, né? E foi um agradecimento que ele fez pelo trabalho que eu tava fazendo muito bom na época. E, com isso, em grego que pareça, sem essa faca, eu não conseguiria ter o dinheiro suficiente pra comprar a minha faca, o dente de tigre, hoje. Porque ela foi muito útil pro valor da minha dente de tigre. Porque, então, mais ou menos, seis meses, oito meses depois que ele me deu a faca, Eu consegui ouvir que a caixa ficou com o valor lá na Steam, que era a minha meta pra eu poder vender. Então, eu vendi todas. Só que eu ainda não tinha o dinheiro suficiente pra M9 dente de tigre. Eu tinha dinheiro pra comprar umas outras facas ainda muito boas, mas não exatamente pra M9 dente de tigre. E o dinheiro daria exatamente se eu, por acaso, vendesse a Huntsman dente de tigre, mais o dinheiro que eu acumulei com as vendas das caixas, aí daria a dente de tigre, que era uma faca que eu queria tanto. Tanto que eu contei toda essa história pro meu inscrito de Portugal, sobre o investimento que eu tava fazendo há dois anos. Até ele tinha visto isso na época, ele tinha perguntado por que eu tinha tanta caixa. E até eu falei se eu poderia vender aquela faca que ele me deu pra eu realizar meu sonho de comprar a faca que eu tava tanto planejando em todos esses anos. Ele disse, cara, a faca que eu te dei, você pode fazer o que você quiser com ela, cara. Foi somente um agradecimento que eu queria dar pra você por todo o trabalho maravilhoso que você fez e faz até hoje no canal. Então você pode vender ela à vontade, cara. Se você vai ficar mais feliz comprando essa faca que você tanto quer, que você tá esperando todos esses anos, cara, você tem todo o meu apoio. Então essas foram as palavras dele. E é claro, eu agradeci novamente pela faca, né, por todo o apoio que ele me deu. E por ele me dar a oportunidade de realizar um sonho, né. Então eu, de fato, acabei vendendo ela e com o dinheiro eu tinha todo o dinheiro suficiente pra comprar minha M9 Dente de Tigre na Steam. Só pra você ter uma noção, na época eu comprei por ela por mil reais, mais ou menos. E sendo que hoje ela deu uma baita valorizada. Então, tipo, de fato, mesmo assim, eu gastando, ela acabou valorizando bastante ao passar desse tempo. E é isso, né. Agora em 2021 vai completar cinco anos que eu estou com ela. Pra quem acha que é somente uma faca, só uma skin legal no CS, cara, não é. Simplesmente eu tenho um apego sentimental bastante por ela. Eu acho que dificilmente eu trocaria ela por uma outra faca. Eu acho que, tipo, sei lá, eu até gosto de facas rubi, safira, essas facas raras, né, esmeralda e tudo. Mas eu acho que, tipo, primeiro que essas facas são extremamente caras e raras. Então tá muito fora do meu orçamento de adquirir qualquer tipo de faca dessas. Mas, tipo, mesmo se eu acho que se eu tivesse o dinheiro suficiente pra conseguir uma dessas facas, dificilmente eu conseguiria me desfazer dela ou parasse de usar a minha. Porque, de fato, tipo, você já tá com tantos anos com aquela faca e tal, né. Toda a fase que eu fiz de superação, de fazer um pequeno investimento nas apostas, lucrar, conseguir minha primeira faca, vender ela, pra depois investir 1024 caixas, pra pegar ela, esperar elas dois anos pra valorizar, pra finalmente conseguir realizar o sonho de ter uma faca que eu tanto queria. Tipo, de fato, foi uma luta bastante grande pra eu conseguir finalmente realizar, cara. Então, de fato, essa é a minha história com a minha faca do CS. Lembrando que eu quero que vocês peguem essa história que eu contei, né, de minha de superação, e faça isso pra você conseguir as skins, né. Eu sei que nem todo mundo tem condições de ter uma skin de CS, ou uma faca, por exemplo, ou qualquer outra coisa na vida, tá. Eu não tô falando só de CS, pode ser, pode ser, se você tem o sonho de realizar um carro, uma moto, uma casa, ou qualquer outro sonho da vida. Então, tipo, tente sempre ao máximo você conseguir aquelas coisas. Às vezes faça pequenos investimentos pra você melhorar as suas questões financeiras e tudo, mas sempre acredite nos seus sonhos. E um dia, de fato, eles podem se tornar realidade e quando ao menos você espera. Então, sempre acredite nos seus sonhos. Eles podem estar distantes, mas tenho certeza que se você batalhar, conseguir se dedicar bastante, você consegue realizar tudo, né. Eu já tive muitos sonhos que, finalmente, hoje eu já consegui, né, também já tenho sonhos que pretendo realizar no futuro. Então, faça isso que você será uma pessoa muito melhor na vida. E é isso, essa história aqui da minha faca. Deixa nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar de gostar e de seguir o canal aqui pra apoiar meu trabalho aqui no YouTube. É isso, galera. Valeu, falou, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho